O que os filmes vêm se tornando cada vez mais violentos é algo inquestionável. Mas você acredita que o cinema pode influenciar nossas atitudes, principalmente nas atitudes de seres humanos em formação, como é o caso de crianças e adolescentes? Independente da sua resposta, vamos a um momento de pura reflexão. Pense, uma criança com uma boa formação e bem direcionada na vida dificilmente vai se tornar violenta por causa de um filme. Mas, por outro lado, consideremos que uma criança ou adolescente que já vem de uma formação disfuncional possa ser, sim, influenciado negativamente por um filme violento. Por si só, o filme não é ingrediente para tirar uma criança ou um adolescente da sua trajetória normal, mas talvez possa, sim, ser um ingrediente a mais em um caldeirão que pode estar prestes a entrar em ebulição. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mila Prado e você está no canal da Fatos Sinistros. Hoje eu vou contar para vocês a história de um garoto de 15 anos da Inglaterra chamado Michael Moss. Mas, antes da gente ir para a história, eu quero fazer aqueles pedidos de sempre que vocês já devem estar acostumados, mas não custa ressaltar. Para quem não foi ainda inscrito no canal, se inscreve. E quem já se inscreveu e ainda não ativou as notificações, ativa para você não perder nenhum caso sinistro mais a partir de agora. Ah, deixe seu like logo agora no começo do vídeo, porque depois provavelmente você vai esquecer. E todas essas atividades que vocês fazem no canal nos ajudam muito a produzir mais conteúdo. Por quê? Porque o YouTube acaba vendo que tem uma certa relevância em nossos vídeos e acaba entregando mais. Assim, obviamente, incentivando a gente a produzir mais vídeos. Outra coisa, quando for deixar comentário, deixa aqui no YouTube, porque tem muita gente que vem do nosso Instagram assistir aqui e acaba assistindo aqui e voltando para lá para comentar lá. Gente, agora a gente está começando aqui, então a gente precisa engajar aqui, a gente precisa, como eu falei anteriormente, mostrar relevância para o YouTube do nosso conteúdo. Espero poder contar com vocês. Pode ser? Bora para a história. Michael Moss nasceu em 22 de dezembro de 1983, em Liverpool, na Inglaterra. Filho de Liz e Brian, ele teve uma infância bastante normal ao lado de seus pais e seus dois irmãos. Michael amava futebol e motos e sair com seus amigos. Embora ele não fosse um garoto que tirava boas notas, ele era muito bom em mecânica e facilmente desmontava e remontava uma bicicleta, por exemplo. Para ajudar nas despesas de sua casa, a mãe de Michael trabalhava à noite, enquanto Michael ficava com seu pai. Devido a isso, pai e filho eram muito próximos. Brian era um pai e marido muito amoroso. Mas tudo mudou em um dia em que ele teve uma lesão cerebral enquanto trabalhava. Brian, após esse incidente, teve uma mudança brusca em sua personalidade. Ele se tornou um homem frio, muito rude e extremamente imprevisível. Isso causou um grande impacto sobre Michael, que com apenas 11 anos não conseguia entender o que tinha acontecido com seu pai. Ele então ficou muito chateado em não reconhecer mais seu pai. Brian nunca se recuperou depois do acidente. Ele passou um tempo no hospital e depois acabou falecendo. Eu não acho que seja um exagero dizer que esse evento foi chave para que mudasse toda a trajetória de vida de Michael, pois a morte de Brian surtiu um efeito devastador sobre a saúde mental do menino. A partir daí, ele começou a se tornar um garoto problemático e logo foi expulso da escola que frequentava. E depois de um tempo, ele acabou se mudando para um lar infantil para dar um tempo para a mãe dele, que estava passando por uma situação muito complicada e não estava sabendo lidar com os excessos de Michael, com as revoltas de Michael, digamos assim. Nesse lar onde ele foi morar, ele tinha apoio psicológico e assistência social e ele poderia sair a hora que ele quisesse, assim como ele poderia ir para a casa da mãe dele, o que ele fazia constantemente. Tudo parecia correr bem, até que em setembro de 1999, início do ano letivo nos Estados Unidos, dois garotos novos foram aceitos na instituição. Eles eram Alan Bentley e Mark McKee. Estes eram os garotos mais temidos de sua antiga escola. Os dois haviam sido expulsos devido a uma agressão contra um colega de escola. Fato esse que nunca foi reportado à polícia. Depois de um tempo, outro garoto problemático ingressou na escola. Esse era Graham Neary, que havia sido expulso de sua antiga escola por roubar. Mas o que Alan não contava era que Michael começasse a namorar sua ex-namorada. E isso feriu extremamente o ego do líder da pequena gangue de garotos infratores. A partir desse momento, Alan começou a desferir aos quatro ventos que queria a cabeça de Michael. Ele, inclusive, disse a alguns garotos da escola que tinha a intenção de tirar a vida de Michael. Em 12 de novembro de 1999, foi o aniversário de Alan. E ele convidou seus amigos para comemorar com ele, na sua casa. Eles beberam vodka e assistiram ao filme de Quentin Tarantino, Cãs de Aluguel. E por volta de uma hora da manhã, Graham desmaiou de tanto beber. Enquanto isso, Alan e Mark ficaram discutindo um plano de vingança contra Michael. Eles sabiam que Michael adorava motos. Então, eles traçaram um plano para atraí-lo a uma área isolada. Um parque para crianças, no bairro onde eles moravam. Eles falaram para Michael que eles tinham uma moto e queriam mostrar essa moto a ele. Então, naquela madrugada, Michael recebeu a ligação por volta de uma hora da manhã. Ele, inocentemente, concordou em se encontrar com os meninos, nesse parque, sem saber o que lhe aguardava. Chegando ao parque, Michael foi emboscado por três garotos, que atacaram ele brutalmente. Estes eram Alan, Mark e um outro garoto que não foi identificado, mas a gente conhece ele apenas como Breslin. Segundo os autos do processo, Alan deu primeiro uma cabeçada em Michael, antes de começar a socá-lo e a chutá-lo. Enquanto isso, Mark foi quem tirou as roupas de Michael. Sim, ele deixou Michael completamente despido e vulnerável, tirando toda a sua roupa, exceto as suas meias. Depois de tudo que eles fizeram, eles decidiram recuar. Então, eles voltaram para casa. Mas não pensem que acabou aí, não. Eles começaram a segunda parte do plano, uma parte muito mais sinistra. Dessa vez, Graham, já acordado, decidiu acompanhá-los, mas Breslin não se juntou a eles. Ele estava sendo contra aquilo que estava acontecendo. E a partir de agora, é quando o ataque se tornou verdadeiramente sádio. Depois de espantarem e esfaçarem Michael inúmeras vezes, Os garotos começaram a fingir que estavam batendo pênaltis com a cabeça de Michael. Simulando que a cabeça dele era uma bola de futebol. Mas não pensem que o sadista entrou por aí. Em seguida, Alan quebrou sua garrafa de vodka e começou a usá-la para desfigurar o corpo de Michael. Ele, inclusive, brincou de jogo da velha nas costas do garoto. E eles fizeram tudo isso enquanto cantavam Stuck in the Mirror with You by Steelers, trilha sonora usada durante a infame cena de tortura do filme Canje Aluguel, de Quentin Tarantino. Filme esse que é considerado extremamente violento e que eles estavam assistindo pouco tempo antes deles fazerem o que fizeram com Michael. Segundo os autos do processo, Alan decidiu reencenar sua cena favorita do filme, cortando as orelhas de Michael. Por volta das três da manhã do dia 13, a polícia recebeu um telefonema anônimo sobre um adolescente ferido no parque. Uma ambulância foi imediatamente enviada para lá. Mas eles não conseguiram encontrar ninguém. Então, eles concluíram que tratava-se apenas de um trote. Mas, horas depois, por volta de 7h30 da manhã, um homem passeando com seu cachorro no parque notou algo estranho na grama. Quando ele se aproximou, ficou horrorizado com o que viu. Era um corpo nu de um menino coberto por hematomas. E, então, ele chamou a polícia. Enquanto isso, a equipe da instituição onde Michael estava hospedado o procurava desesperadamente. E, assim, resolveram chamar a polícia para relatar o desaparecimento do garoto. Embora o corpo do parque estivesse terrivelmente desfigurado, uma foto de Michael foi utilizada pela polícia para verificar se não era ele. O sargento Fletcher, que foi fazer o reconhecimento desse corpo, disse que pôs a foto exatamente ao lado do rosto do garoto. E, mesmo assim, não foi capaz de reconhecê-lo. Diante da gravidade dos traumas que Michael havia sofrido. Ele estava completamente desfigurado. Michael tinha mais de 100 ferimentos, incluindo 10 costelas fraturadas e múltiplas fraturas nos ossos do rosto. Assim, Liz, a mãe de Michael, foi informada do que tinha acontecido. Ela reagiu como vocês devem imaginar. Em total desespero e, obviamente, negação. A investigação. Quando a investigação se iniciou, todas as provas apontavam para os três meninos. E, logo depois, Graham confessou a sua participação no crime e também nomeou Alan e Mark como seus cúmplices. Ele disse à polícia que não tinha nenhum problema com Michael, mas que Alan estava com muita raiva da vítima por ele estar namorando sua ex. Ele disse, inclusive, que até tentou ser amigo da vítima, mas Michael não lhe deu abertura. Ele contou também que, no dia fatídico, ele desmaiou de tanto beber e não sabiam o que os outros garotos tinham feito. E só veio saber o que estava acontecendo depois, quando os dois garotos chegaram de volta em casa, o acordaram e disseram que tinham algo para lhe mostrar. Assim, ele disse que o seguiu até o playground, onde encontrou Michael, semi-inconsciente na grama, com nada além de suas meias. Então, ele disse que os garotos correram em direção a Michael, que estava praticamente desmaiado, e ameaçaram esmagar o rosto dele se ele não se levantasse. Michael lutou para se levantar, mas caiu no chão novamente. E foi aí que a torta realmente começou. Graham admitiu à polícia que ele também havia participado do ataque, mas disse que só fez isso porque estava com medo que os outros meninos pudessem fazer o mesmo com ele. Aí a pergunta, acreditar ou não? Sinceramente, parece improvável que ele acreditasse genuinamente que Michael sobreviveria a tudo aquilo que ele estava passando, pois mais tarde ele testemunhou que eles continuaram a espantar a vítima por um total de 10 minutos, depois que Michael não exalava nenhum tipo mais de movimento ou barulho, ou seja, que ele já estava nitidamente morto. Eles continuaram espancando o corpo do Michael, mesmo depois de morto. Então, uma defesa baseada, dizendo que era só uma briga, realmente ela é totalmente descabida. Depois da denúncia de Graham, Alan e Mark foram logo presos e levados para o interrogatório. Logo, cada um começou a fazer a meia-culpa e um jogar para a costa do outro, até para confundir a acusação. Mais tarde, quando a polícia vasculhou os quartos deles, eles acharam no quarto de Alan desenhos realmente muito comprometedores e que provaram que existia premeditação nesse crime. Alan havia desenhado um menino todo ensanguentado, muito ferido no chão e isso realmente não deixou dúvidas para a polícia que aquele crime foi premeditado. Liz, a mãe de Michael, ficou extremamente chocada, estarrecida e com muita raiva em saber que quem tirou a vida do seu filho eram adolescentes que tinham ido para a escola com ele. O caso foi um dos maiores julgamentos juvenis na Inglaterra na época. Agora, pasmem. A defesa dos garotos alegaram que Michael havia pedido para que eles o agredissem. Acredite ou não. Eles disseram que Michael pediu para que eles o agredissem para que ele pudesse reivindicar uma compensação criminal que mais tarde eles poderiam dividir entre eles. Segundo eles, Michael queria usar o dinheiro para comprar uma moto. Só de ainda tentar colocar a culpa na vítima. Mas para vocês entenderem, só para vocês entenderem melhor, a compensação criminal ela é dada na Inglaterra pelo governo para compensar vítimas de crimes violentos. É uma espécie de indenização que o governo dá para quem sofre crimes violentos. O júri obviamente não acreditou nessa história. E em 16 de julho de 2000, declarou Alan e Mark culpados, pegando uma pena de prisão perpétua com possibilidade de condicional após 10 anos. enquanto Graham também foi considerado culpado e teve uma pena mínima de 9 anos antes de ser considerado para receber liberdade condicional. Mirla e o quarto menino, o tal do Breslin. O Breslin, ele foi acusado de desordem violenta e não assassinado. Já que ele não participou realmente das vias de fato que levaram a morte do Michael. Isso ocorreu principalmente porque ele aparentemente tentou impedir o crime, já que foi ele que fez a ligação. Aquela ligação, lembra? Que foi chamada a ambulância. Ele fez essa ligação e também porque ele se recusou a voltar. Ele não participou da segunda parte que foi quando de fato Michael Moyes perdeu sua vida. Durante o julgamento, tanto Alan quanto Mark não demonstraram nenhum remorso. Nem ao menos quando ouviram as suas sentenças condenatórias. Mas Graham estava em lágrimas quando sua mãe tentou consolá-lo. Sentenças essas, gente, que ao meu ver foram completamente descabidas diante da gravidade do modus operandi desse crime. Pois, após o cumprimento mínimo das sentenças, os três foram colocados em liberdade. Mesmo com a mãe de Michael exprimindo todos os esforços para que essas condicionais não fossem concedidas. Durante as audiências de liberdade condicional, Liz fez um apelo emocionado pedindo ao Conselho de Liberdade Condicional que não liberassem os criminosos. Ela relatou suas experiências terríveis devido ao transtorno pós-traumático que ela desenvolveu e disse à diretoria que sentiu que o curto período de prisão dos criminosos não era nada comparado à vida de dor e angústia que ela estava vivendo depois do que aconteceu com o filho dela. Sem falar, obviamente, deles terem tirado a vida de um garoto de apenas 15 anos que tinha uma vida toda pela frente. ela inclusive falou o seguinte abre aspas seus pais ainda têm filhos meu filho está morto eles podem vê-los se casarem tudo que eu tenho é um túmulo os últimos anos da minha vida têm sido terríveis não posso acreditar como três chamados amigos de Michael poderiam fazer isso com ele eu sinto que eles são maus e psicóticos e ainda tenho pesadelos sobre isso eu nunca vou aceitar isso mas terei que aprender a conviver com isso mesmo diante de todos seus esforços e de discursos realmente muito fortes o pedido de liberdade condicional dos três foi aprovado e em 2013 todos os três já estavam de volta às suas vidas normais para acabarem de desfrutar da sua vida inclusive Alan foi visto no facebook postando tranquilamente em um jantar mostrando a comida e isso surtiu muitas críticas contra ele logo depois dessas críticas começarem ele excluiu o perfil dele no facebook resumindo Michael Moss perdeu sua vida não pôde casar ter filhos ter um emprego não pôde progredir como ser humano sua mãe e seus irmãos ficaram devastados enquanto isso os seus algozes seguem uma vida plena é isso gente esse foi o caso sinistro de hoje eu espero que vocês tenham gostado deixe o comentário de vocês para falar o que vocês acharam desse caso porque o comentário de vocês é muito importante para mim e até semana que vem que vem ae 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 Legenda Adriana Zanotto